Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Silvio, além de a característica dessa crise que o Brasil atravessa como ética, econômica e política, como é que você vê? Muito bem, mais uma vez eu agradeço o convite, por poder estar aqui. Eu vejo dentro dessa ótica aí também, eu também vejo dessa forma. Eu entendo que hoje nós estamos, assim, pecando muito pela ética. Ela é, ela traz resultados econômicos e atinge a política também. Ética é um tipo de sentimento que não está dentro da lei. Isso aí é um sentimento que se tem entre as pessoas, se tem entre as comunidades. E quando falta ética, nós chegamos no caos. Eu acho que o que nós estamos chegando agora é o caos. Então, infelizmente, as lideranças políticas, aquelas pessoas que têm se oferecido para a população para virem administrar o nosso país, o Estado, eles não estão tendo ética. E na política? Existe ética? Isso no vídeo de partidos, por exemplo, que existe no país e as coligações partidárias. Eu acredito que existe essa ética, como falasse anteriormente? Não, não existe. Com toda a franqueza, claro que existem políticos do bem. Mas, infelizmente, o que se vê hoje, inclusive porque as instâncias de fiscalização, o judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, eles não estão buscando os bons políticos. Eles estão buscando os maus políticos. Só que está aparecendo muito mais do que se imaginava. Nós somos, politicamente, nós somos um país que tem uma Constituição, nós não somos uma federação. O nosso modelo é uma Constituição que regulamenta toda o Estado, a União, os Estados e os municípios. Nós temos uma democracia que está se consolidando, nós temos os poderes que são definidos, nós temos as instituições que podem funcionar. Agora, o que precisa? Precisa o político funcionário. Nós não podemos culpar o modelo. O modelo tem uns melhores que os outros. Tu pode aperfeiçoar os modelos, mas o que é fundamental é o agente político, é o homem público. É aquele que vai julgar, que vai eleger, que vai criar uma lei. É isso que, no momento, está muito mal. Quer dizer, os desvios de recursos que nós estamos assistindo é uma coisa inimaginável. Uma coisa é tu, por exemplo, ter roubos, ter furtos, ter desvios em países ricos. Quando isso acontece no Brasil, estão tirando dinheiro de quem está precisando de alimentos. Estão precisando de dinheiro do Estado, que tem que atender famílias, que é problema é saúde, é educação. A segurança chegou num estágio impossível de se aceitar. O número de assassinatos, de roubos, de furtos. Tá, mas tu vai estar defendendo essas pessoas? Não, eu não estou defendendo essas pessoas. Eu estou criticando a falta de um modelo político de inclusão. Que esses recursos desviados sejam usados na educação. É isso que vai fazer com que as pessoas, os excluídos, que vêm de uma família que não tem os recursos para ter, buscar, se preparam em entidades particulares, escolas e tudo mais, isso é função e obrigação do Estado. Está na Constituição.